Gente, que momento gostoso nosso aqui, hein? Muito bom. Olha lá, o Papi vem trazer o café dele. Ai, eu tenho que ir lá pegar o nosso, já tá pronto. Eu vou lá pegar. Quer ajuda, amor? Daí que eu te ajudo. Vai cá, chega ali, cai tu. Eu te ajudo aqui, calma aí, vem cá. Olha só esse pãozão. Coloca agora as duas mãos, não adianta nada você me dar uma e ficar com uma mão só. A cara dele. A cara dele. Ai, do meu neném. Ô, você deu bom dia pro seu sobrinho? Ela deu já. Ela deu? A Bela tá até com medo de dar bom dia, porque fica virando piruleta ali. Ô, mãe, toda vez que a Rebeca dá bom dia pro Nua acorda... Ele dá piruleta. Será que acorda, Ria? Fala com ele. Eu falei, não acordou, né, Bela? Não acordou? Ele acordou vindo pra cá. A Laura, da Laís, ela tá sentada de costas. Ah, tá de costas. Não, é, tá sentada. Obrigada. O médico falou, Laís, ela tá sentadinha. Te amo. Pode nem fazer a ultrassom A3Z. Porque não dá pra ver o rosto. Ah, é por isso que a gente não vai fazer o médico? Falou pra gente. Falou, ó. Se vocês fizer, nesse período que a Bela tá, corre o risco. De não ver. De não ver. Ele já tá grandão e o roxinho fica na... De bem rente, cara. Capuacenta, né? Capuacenta. Então não dá pra ver. É, então. É... É...